E você tá preparando isso aí pra fazer um stand-up. É, é assim, tem muita coisa aí que é caco do stand-up, né? Que a gente faz pra poder experimentar, pra ver se vai dar certo e tudo mais. Aliás, o pessoal acha que eu vivo 24 horas fazendo gracinha pros outros, e eu não sou assim, né? É só a hora que você tá acordado. É a hora que eu tô... Não! É a hora... Qual é que eu concordo? É... Não, é... É a hora que tá ali pra isso, né? Então, assim, a gente se condiciona. Eu já criei um ambiente propício pra poder fazer, e quando eu desenvolvo o texto ali, que a gente põe o texto ali, às vezes o texto nem é meu, é texto de alguém que pegou uma ideia, né? Tem umas meninas que me ajudam na edição, né? Dos textos e tudo mais. Eu boto lá, ó, aconteceu isso, isso e isso. Como que a gente conta isso sem ofender ninguém, sem... Vai ofender, né? Na maior parte das vezes, as mulheres. As mulheres ficam muito pé da vida comigo, porque fica parecendo que eu tô desdenhando delas. Mas, na verdade, não é, gente. Eu tô só contando os meus desastres. Não é... É o seu fato, né? Com relação a mulher específica. Eu fiz o primeiro vídeo que bombou aqui, dois milhões e cem de visualização. É... Eu falava da mulher, mas porca que eu já peguei. O que apareceu de mulher falando assim, ah, mas tem homem e porco também. Eu falei, tá bom, mas eu tô contando da mulher que eu peguei. Né? Se você quiser falar do homem que você pegou aí, que não tava legal, você fala, aí, poxa, não vem cortar a minha piada aqui, não. Então, aí faz vídeo de resposta, aí você vira machista, bicicletista, vira tudo. Eu conheço um cara que pegou um mendiga. É sério? Sério. Mas foi no Berlândia? Lá de Berlândia. É de... Escuta, ele foi dono de um bar? Não, eu tô falando de mim. Ah! É porque eu conheço um que foi dono de um bar. Ah, a moça tava na porta lá, de repente sumiu os dois. Aham? E desde a hora que ela entrou lá dentro, ele tá assim, nossa, essa moça tem uma bunda bonita. E eu falei assim, ô cara, pelo amor de Deus, a menina já tá em situação de rua, você ainda vai oferecer essa mixaria pra ela. Ele catou ela e levou pro fundo do bar ainda. Sumiu, eu não vou falar o bar não, o bar já fechou, gente. Não frequento esse bar. Porque eu tenho muito amigo que tá assistindo aí, vai achar que eu tô falando dos bar, que inclusive eu tô participando dos grupos, e não é. Mas deixa eu te falar, e você pega essas manhãzadas tudo mesmo? Nada. Tem... Desde novembro do ano passado eu não pego ninguém. Só que são... Eu tô com 35 anos. Eu fiz uma média. Ah, bom. Entendeu? Se der um encontro por mês, durante aí os... Sei lá, os 15, 20 anos produtivos que eu tive. Né? Isso dá mais de mil e... Mil e cacetada de encontro. Entendeu? Um, dois por mês. Entende? Durante 20 anos... Não, mas se for... 20 anos, né? Você vai pegar aí... Não dá mil não, hein? Não, mas de encontro dá, ué. Dá muito encontro. Você nunca ficou firme com ninguém. Não, já. Sete anos. Fiquei sete anos com a moça. Não deu certo. Nós dois apartou. Depois eu fiquei mais um ano e pouquinho com outra moça. Também deu certo. Mas dessa de sete anos, você deve ter muita história, que você ficou muito tempo. Tem, mas essa é a história boa. Sabe? A história boa, não tem o que falar de ruim, assim. Com ela eu tenho um menininho muito bom. Ah, e assim, aí é coisa boa mesmo. Então, assim, não tem coisa ruim pra falar dela, assim, nas histórias em si, não. Eu só tenho coisa boa pra falar dela.